Eu tenho em parte, a parte que eu tenho é pouca pra mim Eu quero inteiro, me quero completo Eu quero todo, eu quero a vida inteira Em ti Faz enquanto eu ando Incompleto, imperfeito Até que um dia eu seja Descoberto, sabido De mim E de um mundo refeito Eu quero a vida inteira Eu quero a vida cheia Eu quero tudo Até a perfeita eu estar Eu quero a vida inteira Eu quero a vida cheia Eu quero tudo Até perfeita eu estar Me olha e me acho em parte, em pedaços Desejo ser um Meu Deus me recebe Recolhe os meus cacos Traz paz no que eu faço Me torna amigo inteiro De mim Aqui Faz enquanto eu ando Faz enquanto eu ando De mim E de um mundo refeito Eu quero a vida inteira 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 Eu quero tudo Eu quero a vida inteira 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 Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro Eu não me lembro